Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando, gente, mais um vídeo aqui pro canal. Já deixei o like aí no comecinho do vídeo, se inscreve aqui embaixo também se você ainda não for inscrito. E bora lá pra mais um vídeo! E, meus amores, amanhã é o dia do chá do Davi. Então, vou começar a gravar aqui um vlog hoje pra vocês, porque hoje a gente já tá aqui nos preparativos, tem algumas coisinhas que a gente vai fazer hoje, que a gente vai buscar. Então, eu vou começar gravando esse vlog. Vou juntar um pouquinho dos preparativos, um pouquinho do chá do bebê também, porque eu não sei como é que vai ser amanhã, né? Não sei se eu vou conseguir pegar o telefone, se vai ser muita muvuca. Então, eu vou gravar o que eu conseguir pra vocês e vou juntar aí um pouquinho do dia dos preparativos que é hoje e um pouquinho do dia do chá, que vai ser amanhã. Vi aqui em cima agora pra pegar uma cobertinha pro Pedro, que ele tá dormindo lá no carrinho lá embaixo. Aí, já aproveitei pra fazer a introdução aqui. Pablo não tá em casa, ele trabalhou, mas como ele trabalha em outra cidade, e é nessa cidade que tem que retirar algumas coisas, então ele trabalhou e tá esperando dar o horário lá pra ir retirar o bolo e os docinhos lá na Bia, né, gente? Porque falando em bolo e falando em docinhos, tem que ser a Bianca. Inclusive, todos os meus versários do Pedrinho, o bolo de um maninho do Pedrinho, docinho, tudo mais foi da Bia. Então, não tem como ser diferente. Falando em bolo, falando em docinho, a melhor é ela. Então, Pablo saiu do serviço e tá lá esperando dar o horário pra as coisas ficarem prontas, que o bolo, docinho, é uns doces personalizados que a gente pegou também. E eu tô numa correria aqui, né, meus amores, que hoje foi dia de postar vídeo pra vocês, foi dia de gravar vídeo. Então, eu já acordei correndo. Mais tarde, eu ainda tenho que ir lá no salão fazer minha unha, ó, que ela tá branquinha, mas eu quero pintar de azul pro chá de beber. Então, eu vou lá no salão mais tarde. E agora eu vou correndo, eu vou almoçar, que eu ainda não almocei, gente. Já é tritarde, já é mais de duas horas da tarde. E eu ainda não almocei, eu vou correndo pra almoçar. E eu tenho que terminar ainda as cartelinhas do bingo, porque eu vou fazer bingo amanhã no chá de beber. Então, eu tenho bastante coisa pra fazer aqui hoje. Então, eu vou correr, vou lá pra baixo almoçar, e depois eu venho aqui mostrar um pouco dos preparativos. Gente, já almocei. Agora eu tô aqui no site do Canva, que é o site que eu faço tudo o que eu preciso fazer de arte, de edição. Então, eu fiz, ó, o convite do chá do Davi, fiz a lista de sugestões de presentes, fiz o chá rifa também. E aqui é o bingo, ó, que eu tô terminando de fazer. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande só sobre isso. Mas olha só, gente, tá carregando aqui, ó. Tentar explicar um pouquinho como foi que eu fiz. Mas eu baixei da internet uma imagem de quadradinhos, ó. Aí eu abri aqui uma folha, tamanho A4, e coloquei dois quadradinhos em cada folha. Aí eu só escrevi normal, bingo do Davi, baixei umas imagens de ursinho, coloquei aqui em cima, e fui escrevendo, ó, todas as coisinhas que eu coloquei na lista, na lista de sugestões de presentes. Aí eu coloquei tudo aqui, e lá na hora do chá eu vou abrindo os presentes e vou falando o que é. As pessoas vão marcando daí com uma caneta os itens que eu vou falando, e cada vez que alguém preencher uma linha, eu vou dar um mimozinho. Eu vou fazer, eu acho que eu vou ver se eu faço uns saquinhos com docinhos, aí cada vez que a pessoa falar bingo preencher uma linha, a pessoa vai ganhar um mimo. Eu achei bem legal, ó. Aí tô fazendo assim, fica duas cartelinhas de bingo por cada folha, ó. O que vocês acharam? Eu achei que ficou bem legal. E é uma brincadeira pra fazer no chá. Pabllo acabou de chegar aqui em casa, olha, gente, vai descer algumas coisas aqui agora. O Pedrinho também acabou de acordar aqui no meu colo. acordou na hora que o Pabllo foi abrir a porta. Ai, que lindo! Olha, gente, o bolo! Que coisa mais fofa! Tô doida pra ver. Os docinhos da Bia também, gente. Ah, os personalizados também tá aí? Vamos ver. Ah, esses são os personalizados. Olha, gente, que bonitinhos! O Pedrinho rindo aqui. Você viu, filha, o Zorzinho? Ai, que fofinho! Olha, tem cupcake e tem trufinha. Que coisa fofa! Você viu, amor? Agora os melhores doces do mundo. Meu Deus, que delícia! Gente, de Oreo. peguei de Oreo lá da Bia. Ai, olha o moranguinho. Doce! O Pedro, doce! Ai, que delícia! Esticadinho! Olha o cheiro! Olha o cheirinho, gente! Vocês tinham que sentir. É, filho! Vocês tinham que sentir o cheiro pelo celular. Ai, meu favorito! Ninho com Nutella, que tudo! Os doces! Os doces, filho! Pedrinho só fala os doces. Os doces! Olha os cabelos dele aqui, né? Acabou de acordar. Tô descabelado. Agora eu vou trocar a roupinha dele. Estamos prontos, gente. Não reparem nesse espelho todo sujo. Olha as mãos do Pedro aqui. E nessa cama desarrumada, que eu não consegui arrumar a cama hoje, né? Uma correria louca. Mas Pedrinho tá pronto. E eu também. Agora eu não sei se eu vou levar ele junto nas lojas, que eu tenho que comprar umas coisas, ou se eu vou deixar ele na minha mãe, porque minha mãe tá de folga hoje. Vamos descer? Então dá oi pras titias. Oi, titias! Vamos lá, então. Tchau! 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 Gente, já chegamos aqui, ó Primeira loja que a gente vai Vai ser aqui pegar uns docinhos Algumas coisas pro chá Música 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 Olha isso aqui, vocês precisam ver essa caixinha aqui Como que chegou, ó Essas daqui são as caixinhas personalizadas pro chá E olha só que coisa mais linda Tá escrito Davi Miguel aqui fora Ainda tem um ursinho por fora Por fora aqui da caixinha Na embalagem Que é o tema do chá do Davi, né Olha que coisa mais linda, gente É lá do ateliê Festa Encantada Vou deixar a roupa dela aí na tela pra vocês É da Gabi Ela é uma seguidora nossa E ela mandou aqui, ó, pro Davi Olha que coisa mais linda Já por fora a gente já vê o capricho da caixinha, né E vocês não tem noção do cheirinho, gente Tá muito, muito cheirosa Agora eu vou abrir aqui, que eu ainda não abri, ó Vou abrir junto com vocês pra ver como é que é Gente, não me aguentei aqui Já dei uma espiadinha E olha isso, gente, que lindo Abre a caixinha, já tem aqui o logo dela O ateliê Festa Encantada Detalhes que encantam Olha que perfeição de embalagem por dentro também Tudo muito bem embaladinho O cheirinho vocês vão ter noção Vocês vão ter noção De como tá cheirosa aqui essa caixinha E veio um mimo Quem que não ama? Olha que coisa mais linda essa chuchinha, gente Meu Deus do céu, que perfeição Olha só, ó Amei E aqui estão as caixinhas Olha só, meus amores Que linda As caixinhas do Bis aqui De ursinho Ai, que apaixonante Tem caixinha Essa daqui eu acho que é a pirâmide Não tenho certeza, mas se eu não me engano O nome dela é pirâmide Olha que lindo, gente Os detalhes Olha que incrível E tem essa outra caixinha aqui Que é mais quadradinha Que coisa mais linda Eu vou montar aqui E vou mostrar pra vocês Tem o cartãozinho dela, ó Ateliê Festa Encantada Detalhes que encantam Ó, deixa aí pra vocês O telefone dela Lá aqui do Rio Grande do Sul O e-mail dela As redes sociais Entrem lá A gente sigam muito ela Que ela é maravilhosa Vocês vão se apaixonar No trabalho dela É uma coisa mais linda Do que a outra Que ela trabalha E agora, então A gente vai montar aqui Os personalizados Começar a colocar os doces E depois de montado Eu vou mostrar aqui pra vocês Mas só de olhar, ó Dentro da embalagem A gente já consegue ver Que é a coisa mais linda Que perfeição Gente Meu Deus do céu Eu tô apaixonada Olhem essas perfeições Olha esse coisinha aqui do bis Deixa eu colocar o bis Olha que coisa mais linda Dá pra colocar dois bis Em cada um Olha que lindo Onde tá escrito Davi e Miguel, ó É 3D O ursinho também Que coisa mais linda A caixinha Gente, tudo muito fácil De montar Tudo muito fácil Prático de montar Nós que entupimos Mesmo a caixinha de coisa, né Aí fica um pouquinho Mais difícil de fechar Mas é muito fácil Olha só Que lindas Não sei qual que é a mais linda Porque eu tô apaixonada Em todas Pedrinho acordou agora também Então se vocês escutarem Os barulhinhos aí É ele gritando Mas olha que lindo, gente Nossa senhora Eu tô muito apaixonada A Gabi arrasou demais Olha que perfeição Agora vocês estão prontas Pra explodir o fofurômetro Porque olhem Isso daqui Meus amores Olhem Essa perfeição De bolo Olha que coisa mais linda Gente E não tem como ser diferente Não tem como ser de outra pessoa É da melhor Das melhores Ela é da Bia Vou deixar o arroba dela Pra vocês na tela Que é arroba Bianca Underline Bolos e doces Vocês sabem, né Que ela é a melhor de todas Todos os bolos Sempre que a gente precisa Comprar bolo e docinho Tem que ser da Bia E olha esse bolo, gente Que perfeição Ela faz igualzinho A gente pede Eu mando a foto pra ela E ela sempre consegue Fazer igual E olha que coisa mais linda Tá escrito Davi aqui, ó E tem o ursinho, gente Segurando o balão Ah, não Vê se eu posso com isso Olha que perfeição de bolo Ah, e vocês não tem noção De como que tá O cheirinho Desse bolo aqui Assim que o Pablo Pegou aqui da geladeira Ele já queria atacar, né Porque não tem como Tá o Pablo e o Pedrinho Que na volta Porque olha que delícia, gente Que coisa mais linda E além de ser linda É muito gostoso É o melhor de todos Não vejo a hora De comer agora esse bolo E olha que perfeição Vou tá deixando O arroba da Bia Aí pra vocês E também tem docinho Gente, vou pegar os docinhos Aqui pra vocês verem Peguei agora aqui, gente Os docinhos Ó, pra vocês verem E olhem Isso aqui É a ostentação Que fala, né, gente A melhor ostentação De todas É os docinhos Da Bianca Olha que Maravilha Que perfeição Não, vocês deviam Tá sentindo O cheirinho Que eu tô sentindo Principalmente Desse esticadinho Aqui, olha Nossa, gente Esse docinho Tudo de bom É um brigadeiro Ó, com esticadinho Então eu pedi Pra ela Esticadinho Eu pedi Moranguinho Porque não dá também Pra faltar moranguinho É muito gostoso Esse docinho aqui Da Bia Mas eu não sei Qual que é o meu favorito Se é o de óleo Bolachinha óleo Que ele é chocolate branco Com óleo, gente Nossa É tudo Ou o Ninho com Nutella Ai, que eu amo Amo demais Ninho com Nutella Não sei qual que é O meu favorito, olha Mas a Bia Arrasa, gente É os melhores Docinhos De todos Eu juro pra vocês Assim, ó Eu indico De olhos fechados O melhor bolo Os melhores docinhos São da Bia E além de serem, né Os mais gostosos De todos São lindos, gente Porque olha isso Olhem que perfeição Eles decoram a festa Eu uso os docinhos Da Bia sempre Pra decorar também As mesas, ó Porque eles são lindos Além de gostosos Além de serem Os melhores de todos São lindos, ó Vou deixar o arroba Da Bia aí pra vocês Ela é aqui De cachoeirinha E ela arrasa, gente Maravilhosa Amores Acabei de trocar De roupa aqui agora Achei que a gente Tava com o tempo Mas na verdade A gente já tá atrasado, né Isso também não é novidade Por aqui Mas agora a gente Tá correndo Porque a gente Tem que ir lá No salão, né Onde vai ser feito o chá A gente tem que levar Algumas coisas lá E também Eu tenho que ir Encontrar a pessoa Que vai fazer a decoração E tudo mais Então eu vou gravar Um pouquinho lá Pra vocês também Mas acabei de me trocar O Pablo trocou O Pedrinho aqui também E bora correr lá, gente Que como sempre, né Normal Já estamos atrasados Nem mostrei Pedrinho Pra vocês Ó Chamando o Pablo Que o Pablo foi lá na rua Papai Ô filho Filho Você tá muito lindo Dá oi pras titias Hein? Filho Dá oi pras titias Oi titias Olha, gente Como ele tá gato Tá muito lindo Olha esse gurizinho aqui Meu Deus Filho Vamos passear? Vamos? Papai Tá correndo aqui Com as coisas, né E Onde é que você vai? Vem cá Vem cá Vem Dá beijo Dá beijo Ai meu Deus Que delícia Hum 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 E aí E aí E aí Amores, acabamos de chegar aqui, ó, onde vai ser o chá do Davi, gente, e é muito top esse lugar, eu vou mostrar pra vocês como é lá dentro, ó, mas além da Janice, que é a dona, ela alugar aqui pra evento, também tem serviço de beleza, de bem-estar, ó, vocês conseguem ver aqui a placa dela? Tem salão de beleza, ela faz cabelo, ela faz unha, ela faz massagem, tem muita coisa legal, inclusive eles estão lá no AirBnB, eu acho que é assim que se fala, mas eles tem hospedagem aqui, gente, tem uma parte muito legal aqui, que tem quarto, cozinha, uma casinha assim que eles alugam com lareira, é incrível, tem piscina aqui, dá pra vir passar o dia, tem muita coisa legal, Vira e Mexe também tem vários eventos, ela faz evento de festa junina, ela faz também eventos de brechó, onde as pessoas se juntam, cada um traz as coisas que vende, então é muito incrível aqui esse lugar, aí a gente vai entrando aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, mas fica aqui em Viamão mesmo, no bairro Sítio São José, onde minha família mora, e o nome aqui do local é Lá no Sítio, olha só, gente, que incrível, aí eu vou entrando aqui e vou mostrando pra vocês, Vou deixar também a plaquinha, vocês já estão vendo aí, ó, mas eu vou deixar todos os contatos da Janice, que é a dona aqui do local, aqui na descrição do vídeo pra vocês. Gente, o pessoal da decoração, ó, já chegou, eles estão trazendo as coisas aqui pra baixo, a decoração é lá da Personalize Express, aí eles estão descendo aqui as coisas, e eu vou gravando aqui pra vocês, um pouquinho do trabalho deles, Pedrinho tá aqui, sentadinho no banco, enquanto eu vou mostrando aqui as coisas pra vocês. O espaço é aqui, olha, gente, olha que lindo, é bem verde, bem bonito, hoje vai ficar muito legal. O espaço é aqui, olha, gente, olha só, 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 gente, olha só Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês viram como tá linda a decoração e isso que ainda faltam os balões, né? Aqui também, ó, já vieram instalar os brinquedos. E o Pedrinho já tá aqui, ó. Tá aqui, ele já foi em tudo, gente. Já foi no pula-pula, já foi no escorrega, já foi nos cavalinhos. E agora aqui tá aqui na piscina de bolinha com balão. Ó, que a Camila da decoração deu pra ele. Ai, ele toca o balão longe, quem tem que pegar sou eu, né? Aí tive que entrar aqui, mas agora tá longe. Esse balão. Ai, Jesus. Ó, o balão. Coisa séria. Tá legal aqui, filho? Tá legal? Tá gostando? É? Olho pro lado e o quê, ó? Pedrinho subiu sozinho no cavalinho. Cuidado, devagarinho. Não vai nem segurar nesse, tá? Tá no cavalinho. Vai. Que riso, filho? Ô, papai, maluco. Hum. Vai. Dá um sorriso, Pedro. Vai, ó. Pedro. Dá um sorriso, ó. Filho, dá um sorriso. Ele tá olhando pra ti. Filho, aqui, sorriso. Lindo. Piscina de bolinha? É. É. Vê, ó. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. Tchau. Tchau. Amores, pessoal da decoração, acabou de sair daqui e olha isso, gente, olha que incrível, meu Deus do céu, eu estou apaixonada, olhem esse arco de balão, enorme, começa lá do outro lado e vem terminar aqui, olha que demais, está escrito Davi Miguel na decoração, gente, olha, olha que lindo, tem duas partes de decoração, ó, como vocês podem ver, tem essa daqui com os ursinhos, que é a coisa mais fofa da vida, que incrível, mais ursinho aqui, tudo decoradinho, ficou demais, a Camila, a família dela, que trabalham na Personalize Express, arrasaram, olha só, nossa, eu estou assim, eu não acredito, eu olho para isso aqui, eu fico sem acreditar, porque eu mandei umas fotos para ela e eu sou bem chata, sabe, eu mandei umas fotos para ela, falei como que eu queria e ficou igual, ficou melhor do que eu falei para ela, ficou incrível. Tchau, tchau. E o espaço, gente, aqui no sítio, é bem grande, tem essa parte aqui que eu optei para deixar a decoração, porque daí pega o verde lá de trás, olha que lindo, olha que lindo que é o espaço aqui, gente. Aí eu coloquei a decoração aqui, né, escolhi que ela ficasse aqui para pegar o verde, naquele canto de lá a gente deixou essa mesa aqui com vidro para colocar os salgados, que o Pablo vai buscar agora, e olha as mesas que os convidados vão sentar, ficou bem delicadinha com essas toalhas brancas e tem um espaço muito bacana aqui dentro também, olha só, tem um espaço bem legal. A gente colocou um pouquinho das mesas ali dentro, um pouquinho aqui fora, aí o pessoal escolhe onde que vai sentar. O espaço aqui é muito bacana, gente, é bem grande, olha só, e é lindo, lindo demais, estou apaixonada, assim, nessa vista, nesse verde aqui, é enorme. A Janice, que é a dona aqui do local, ela costuma alugar também para casamento, aí eles fazem aqui no verde, fica demais, gente, fica incrível. Aí ficou ali também os brinquedos para as crianças, a gente colocou algumas mesinhas aqui para alguns pais que quiserem ficar perto ali das crianças. Aí tem banquinho aqui desse lado também, olha, o Pablo, a Janice está ali, que é a dona do local, olha, é demais aqui, gente, é incrível. Eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês ali dentro a parte que eu falei da hospedagem, só que minha bateria está acabando, mas eu vou tentar ir ali gravar para vocês também. Gente, vocês fiscaram e tcharam, eu estou pronta e atrasada, porque já deu o horário do chá e eu ainda estou em casa, meus amores, mas eu vou correr aqui. Pedrinho também já está pronto, o Pablo também, o Pablo está colocando o Pedrinho lá no carro e partiu então, que a gente está atrasados, ainda tem algumas coisas para arrumar lá no salão. Gente, olha só, acabei de chegar aqui, eu vou pegar umas coisas aqui dentro e vou mostrar aqui um pouquinho do espaço para vocês, olha. Aqui, olha só, gente, tem essa salinha de estar, olha só, com lareira, coisa mais aconchegante, coisa mais linda. Olha, como eu falei para vocês, eles alugam a hospedagem, então quando uma família ou um casal alugam aqui, eles fecham e ficam com essa casa aqui, com essa parte da casa. Aqui tem a sala, com a lareira, tem uma varandinha também, olha. Ai, gente, estou ofegante porque eu estou correndo, mas tem essa varandinha aqui, onde eles servem café da manhã também. E é muito bonitinho aqui, é muito bonitinho. Essa parte da cozinha, onde está aqui o nosso bolo, o bolo está aqui, as caixinhas também. Aí, tudo, tem todo o espaço aqui, né? Aqui é o salão de beleza dela, essas portas aqui, ela usa para o salão. Então, ela deixa fechada quando aluga para a estadia. Aqui é o quarto do casal, aqui é o banheiro e é tudo muito bem bonitinho aqui, gente. Gente, é muito show. No inverno, liga a lareira, fica a coisa mais gostosa. E no verão, dá para aproveitar a piscina, porque olhem o piscinão que tem aqui fora. Tem um baita de um piscinão. Algumas pessoas já chegaram aqui, minha mãe. Mãe, dá oi. Oi. Minha mãe já chegou, minha filhada. Dá oi, Bebel. Agora o Pablo está pegando o meu tripé lá, que eu vou começar a organizar aqui. Essa parte que eu não fiz, gente. Está todo mundo chegando e eu não terminei. Eu tenho que arrumar aqui essa mesa, colocar o bolo, algumas coisas de personalizados aqui. E eu vou correr, então, agora. Amores, agora sim, oficial aqui como ficou a decoração. Colocamos o bolo da Bia, gente. Olha que perfeição. Olha que coisa mais linda com os personalizados aqui. Ficou demais. Está deixando passando aí o arroba na tela para vocês, tá? De quem fez os personalizados, do bolo aqui, que é da Bia. Ai, gente, ficou demais. Olha que lindo. Aí eu coloquei aqui aqueles docinhos personalizados, ó, que eu mostrei para vocês. Coloquei mais docinhos da Bia aqui, ó, para decorar aqui a mesinha. Olha que lindo. Gente, está demais. Está muito, muito lindo. Estou apaixonada. Arrumamos também a mesa aqui dos salgados, ó. Colocamos todos os salgados aqui, à disposição das pessoas. E os docinhos estão aqui embaixo nas caixas. Aí depois a gente vai tirando os salgados e colocando os docinhos. Aí usamos essa mesa aqui, ó, de apoio também. E lá na outra mesa, lá dentro, está ficando os presentes. Mas está muito show, olha, gente. Está incrível. Coisa mais linda. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pralda! Pralda, que é a Pralda Marte aí! Pralda Marte! Pralda Marte! Pralda Marte! Pralda Marte! Um sabonete líquido! Lento no tecido! Lento no tecido! Pralda Marte! Pralda Marte! Pralda Marte! Eu que dei! Eu que dei! Que estilo! Pralda Marte! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.